Futebol. Oferecimento Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. É, e o nosso Bruno Camarão tá aqui pra falar sobre o João Pedro, quer dizer. Fala o João Pedro, vai. Tudo bem, né, Gui? Fala o João Pedro. Depois você vai falar de futebol. Ao Fábio, a todos que nos acompanham. O João Pedro tá ótimo, tá crescendo, as roupas já não tão mais cabendo nele, né? Ih, vai criar aumento. Ele que é a cara da mãe, né? Ele não tem nada, meu. Talvez o intestino, o pé, alguma coisa. Mas assim, a cara, todas as feições são da Isadora. Mas de repente vai ficar do seu tamanho. Tomara, né? Que seja, né, quem sabe um atleta de excelência, coisa que o pai não conseguiu ser. Mas que ele seja feliz antes de mais nada, né? É isso, isso que é o mais importante. Acho que também, futebolisticamente falando, depende muito do time que ele escolher. Se escolher o time da mãe, o Palmeiras tá feliz da vida. Chegou a mais uma decisão do Campeonato Paulista, quarta consecutiva. Abel Ferreira fazendo história, né? O treinador que acumula mais finais à frente do Palmeiras. É um negócio impressionante, né? O cara chegou há pouco tempo e já vai agregando números espetaculares. Palmeiras que aguarda hoje o adversário dessa decisão do Campeonato Paulista. Sai justamente do confronto entre Agua Santa e Red Bull Bragantino. Esse jogo tá marcado pra Vila Belmiro, né? O jogo é mando do Agua Santa, que tradicionalmente manda os jogos em Diadema, na Arena Inamar. Só que por conta de iluminação, não tem? Então o jogo 9 da noite não é possível ser feito lá. Vai ser na Casa dos Santos. Band News FM transmite pra grande parte da rede. Daí sai justamente o adversário do Verdão, que ontem eliminou o Ituano. O Ituano foi o algoz do Corinthians, o algoz do Ceará na Copa do Brasil. Faz uma temporada espetacular, mas diante do Palmeiras não foi possível. Gol do Murilo, zagueirão, se aproveitando de um passe do próprio zagueiro do Ituano, né? Ele, pra muita gente, tomou uma carga do Gustavo Gomes. E foi um lance aí que repercutiu aí nas redes sociais. O pessoal falou, poxa, o VAR tinha que ter chamado o árbitro. O paraguaio fez falta. Eu vi um lance em disputa normal. Eu achei que foi um lance normal, sinceramente. Imagina marcar falta enquanto é um lance daquele tipo? Eu acho que não. Enfim, o fato é que o Palmeiras passou por cima do Ituano e agora aguarda este adversário. O Campeonato Paulista é um dos campeonatos estaduais nessa reta final. Ontem tivemos definição lá do Cearense, que você conhece tão bem. O Ferroviário foi eliminado pelo Fortaleza, goleada por 4x0. Lá também teve discussão de arbitragem, mas o Fortaleza conseguiu confirmar o favoritismo. Pega o Ceará na grande decisão. Teremos clássico rei. Muito legal. Isso é muito legal. Fantástico. Jogão. São jogos maravilhosos. No Rio de Janeiro temos Flamengo e Fluminense. O Fluminense no sábado eliminou o Volta Redonda. Ontem o Flamengo eliminou o Vasco. Temos também potencial definição no Rio Grande do Sul. Semana que vem. Ontem o Grêmio foi surpreendido pelo Ipiranga. Estava invicto, não estava? O Grêmio. Exatamente. Com o Renato Gaúcho fazendo um trabalho muito bom. E o Luizito Soares fez um gol, mas perdeu um pênalti. E aí depois o Ipiranga conseguiu fazer a famosa remontada. Jogo muito legal. Aliás, sobre isso, esse jogo entre Grêmio e Ipiranga, mostra ou mostrou claramente a dependência que alguns árbitros têm do VAR. Foram marcados três pênaltis nesse jogo. Os três, o árbitro foi até a cabine do VAR para conferir. Ele não deu nenhum dos três ali no momento. Por insegurança. Por insegurança, talvez. Para mim, os três aconteceram. Um pouco mais polêmico, outro menos, um mais claro, outro menos claro. Mas o árbitro no campo não conseguiu enxergar nenhum dos três pênaltis. Ele dependeu nas três oportunidades do VAR. O VAR, no fundo, ele se desobriga agora. Se desobriga. É isso aí, virou amuleta. É isso. Não era para ser assim, né? Pois é. O VAR, ele nasce com a ideia de a tecnologia amparar o árbitro na correção de lances óbvios que foram desapercebidos. Enfim, uma agressão fora do lance que o árbitro não viu. Ninguém da equipe de arbitragem viu. Mas, no fim das contas, no Brasil, não funciona assim. Você sabe que o goleiro do Ituano, voltando agora para encerrar sobre o campeonato paulino, o Jefferson Paulino. Ele jogou tão bem. Então, ele jogou tão bem contra a Corinthians e contra a Palmeiras que alguns torcedores do São Paulo estão chamando de Jefferson Paulino e não de Jefferson Paulino. Negócio absolutamente incrível. É isso. Valeu, Bruno Camarão. Obrigado. Obrigado.